Salve, salve camaradas que apreciam a cerveja caseira. Meu nome é Marcos Mulan, bem-vindos a mais um vídeo do canal Banguela Cerveja Caseira. Como prometido, nós hoje, após 30 dias, vamos degustar a geolipa, a cerveja que a gente fez de presente de aniversário com o amigo Gio. Estamos aqui, camarada Gio, camarada curiosa e ansiosa. Tá ansiosa, é a boca cheia de água. Então vamos beber que a gente ganha mais e vamos experimentar essa cerveja desse preço também. Para ter uma certa referência, o nosso amigo Gio trouxe aqui para a gente essas três Session IPA. Inclusive a impressão que a gente teve foi que essa aqui é mais para uma vit, uma vit beer, lembrando mais uma vit beer. Essa aqui seria a intermediária e essa aqui mais aproximada de uma IPA, não é isso? E muito gostosa. E muito gostosa. Então vamos partir agora para a geolipa. O cheiro está gostoso, bem lupulado. Lembrando aquela sexy ali, olha. Para cheirar, né? Então você vai se ver um cheiro, né? Rapaz, está bom. Está parecido muito com aquela sexy ali, que foi a melhor. Gostosa. Parabéns. Valeu a pena. Segundo o nosso amigo Gio, das três referências aqui, a nossa geolipa lembrou mais a Barco, que é a que nós mais gostamos. Não sou especialista igual você, mas está muito boa. Porque o homem nem cheirou a cerveja. O homem nem cheirou a cerveja, mas não é o prato, pô. Geralmente eu gosto desse sexy ali. Hum, o buquê é muito bom. O amargor está perfeito para mim, no meu paladar, que eu não gosto daquele amargo que arrepia. Então o amargor está... Aquilo amargor que amarga? O IBU, né? Hum, hum. Está perfeito. Tem o que? Hum, hum. Acho que tem. Nossa. Tem que olhar lá. Internacional, top. Banguela. Banguela. Banguela World. É, foi. Vamos lá. Muito bom. É isso aí, galera. Então vamos beber que a gente ganha mais, né? Um abraço para vocês e até a próxima.